Olá pessoal, bem-vindos ao canal Recanto das Orquídeas. Meu nome é Lien, mas muita gente me conhece como Leo Souza por causa do meu Facebook relacionado às orquídeas. Eu hoje estou aqui mostrando um pouco do meu cultivo, falando um pouco do meu cultivo, mostrando um pouco aqui das minhas orquídeas. Foi um convite do canal diário das minhas orquídeas, da Daiane. Então eu vou estar aqui mostrando para vocês. Olha só, que coisa linda, gente, que está essa floração dessa vanda. Pessoal, eu sou uma apaixonada pelas orquídeas. Gosto de todas, mas as vandáceas são assim, apaixonantes. E nesse canal, gente, eu faço replantes, falo um pouco do meu cultivo com elas e também faço vídeos na natureza. Eu aprendi muito fazendo vídeos na natureza, vendo como é que elas vegetam lá. Com isso eu aprendi muito e passo aqui no meu cultivo com as minhas orquídeas. Tudo que eu aprendi lá, eu adoro fazer vídeos na natureza e eu quero muito dividir com vocês também esses vídeos. Fazer vídeos na natureza é muito mágico. A gente vê elas no seu habitat natural, é maravilhoso. Quero muito dividir isso com vocês. Ter elas também no nosso cultivo em casa é muito maravilhoso. Quero fazer o convite a você se inscrever no meu canal Recanto das Orquídeas. Vai estar na descrição deste vídeo o meu link. Você clica lá e se inscreve e deixe lá nos comentários que você veio através do canal Diário das Minhas Orquídeas. Olha quantas raízes aqui nessa vanda. Olha que lindo, pessoal. É apaixonante, né? Maravilhosas. Olha que gracinha. Esse é um sídio chuva de ouro. Ela é uma espécie. Olha o tamanhinho em relação à minha mão dessa bolachinha aqui. Ela é uma minha. Deixa eu mostrar essa linda floração para vocês. Olha que coisa linda, gente. Olha a riqueza de detalhes dessa flor. Tem até uns pelinhos nela, ó. Ela é bem maravilhosa. Linda, linda. Gosto muito também dos oncílios. Olha só a riqueza de detalhes dela. Olha só a floração dessa micro. Que coisa mais meiga, gente. Olha. Ela é bem pequenininha. Bem linda, né? Aqui é o cantinho das micros. Que eu cultivo em rolhas. E também moringas. Acopo elas. E também acopo em lequinhos. Olha que fofa. Bem lindas, né? Adoro esse cultivo também. Daiane, desde já, gratidão. Muito feliz em estar fazendo esse vídeo para o seu canal. Olha só que linda. Eu estou terminando o vídeo aqui com essa maravilhosa. Olha só que linda, gente. O perfume é assim maravilhoso. Ela é muito, muito linda. Pessoal, espero vocês lá no canal. E até o próximo vídeo. Beijos, pessoal.